Obrigado a você que tá junto com a gente aqui no channel onTV.com Agora já sei, você decidiu aí que vai pra Orlando. Esse ano você vai conhecer e fala, olha, já visitei aqui tudo quanto é site, já vi um monte de guias e tô meio confuso do que eu quero fazer primeiro. Faz o seguinte, ó, guarda bem esse nome aqui, Casa na Disney. É esse pessoal aqui, o pessoal conhece muito, sabe tudo da região, sabe do melhor da Flórida, de Miami, de Orlando, Kissimmee, toda a região aqui e com certeza vai te oferecer o melhor. Por quê? O pessoal do Casa na Disney oferece casas pra locação, casas para venda, tudo o que você imaginar, quer alocar carros, conhecer os melhores parques, quer ingresso, tudo o que você imaginar, já sabe, é com eles. Casa na Disney, eles têm toda a resolução aí pra seu problema e com certeza vai oferecer a melhor dica pra você. Elaine, o Ricardo, a Sarah, Stephanie, o Jorge, todo mundo tá aqui esperando por você e vale a pena você acessar o site pra ter mais informações, que é casanadisney.com.br ou você de São Paulo pode ligar agora, é esse telefone aqui, é 1126268420, você vai ter todas as informações necessárias, não esquece desse nome. Vem pra Orlando, Casa na Disney espera por você, liga agora!